Curso pré-vestibular oferece um desconto de 60% aos corretores e seus dependentes. O vestibular pode ser o começo ou o recomeço da vida profissional. Por isso, o Cresce de São Paulo firmou convênios com tantas instituições de ensino para que o corretor de imóveis possa realizar os seus sonhos. O Universitário Vestibulares está há mais de 50 anos no mercado, ajudando seus alunos a entrarem nas melhores universidades. A instituição possui uma estrutura e profissionais preparados para atender com excelência as necessidades do aluno. Os corretores de imóveis e seus dependentes têm desconto de 60% nas mensalidades e matrículas nos cursos regulares. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.